Olá, mais um JC Te Lembra tá no ar com as notícias que marcaram a semana. Começam os novos governos aqui no Rio Grande do Sul e em Brasília. No Piratini, o governador Eduardo Leite protagonizou uma cena histórica ao declarar o seu amor ao namorado Thales Bolzã no dia da posse. Em Brasília, declarações sobre as políticas de preço da Petrobras e revisão da reforma da Previdência fazem a Bolsa cair e o dólar subir. Depois disso, o presidente Lula se reuniu com os ministros para alinhar o discurso. E o ano começou com o preço da gasolina lá em cima. Depois deu uma recuada com a prorrogação da redução dos tributos. A produção da indústria caiu 0,1% em novembro de 2022. O governo reativou o fundo Amazônia e nós da UCHO somos 11 milhões de habitantes segundo os resultados prévios do censo 2022. A estiagem tá castigando as lavouras, deixando a cidadezinha alerta e pode ser a pior dos últimos tempos. A ideia de privatização da refinaria da Petrobras, a Refap, foi abandonada. E a liquidação do Centro de Tecnologia Eletrônica Avançada Seitec também deve seguir pelo mesmo caminho. A gente liga na reportagem do Geração E que mostrou os negócios no litoral. E a foto de um veranista fazendo um churras na beira da praia foi o conteúdo mais acessado do JC. Foi publicado na coluna Começa de Conversa. Pra acessar essa imagem e as outras matérias do Jornal do Comércio é só entrar no nosso site. O JC Te Lembra fica por aqui. E até a próxima! E aí